A Mulher de Peixes Se existe uma mulher 100% feminina, é a sonhadora pisciana. Ela gosta de ser mulher, de se sentir protegida e acalentada pelo homem que ama como poucas outras. Normalmente adora quando o parceiro puxa a cadeira para que ela se sente, abre a porta do carro, acende seu cigarro ou a elogia, dizendo o quanto ela é linda. Coisas que outras mulheres podem achar piegas, como passear ao luar ou passar tardes em um parque de diversões com o namorado, para ela são um verdadeiro prazer. Essa feminilidade transparece no modo como se veste, fala ou se comporta à mesa. Ela sempre nos dá a impressão de estarmos diante da nossa primeira namoradinha da escola ou de uma daquelas pin-ups das revistas dos anos 50. Elas são extremamente carinhosas e sempre estão prontas para surpreender o homem que amam, seja usando uma lingerie branca com rendas delicadas ou fazendo uma declaração de amor enquanto ele está colocando o lixo para fora de casa. Sim, para ela, não há hora certa ou limites para expressar o que sente. Quando está apaixonada, não entrega apenas o corpo, mas também a alma. Mas esse amor precisa ser alimentado com carinho e palavras doces. A pisciana é muito sensível ao que ouve. Um presente ou um jantar em um restaurante caro nem sempre terá o mesmo impacto de um simples eu te amo. Ela pode acreditar que seu parceiro é capaz de vencer o mundo mesmo com as mãos amarradas nas costas. E essa fé pode transformar muitos coelhinhos em leões. A pisciana costuma ser muito mais gentil e solidária do que brigona. É preciso muito para que ela se transforme em uma víbora, mas dificilmente alguém consegue ficar com raiva dela. São poucas as piscianas que têm inimigos ou que provocam inimizades duradouras. Mas, normalmente as pessoas se sentem muito à vontade ao seu lado, a ponto de não notarem seus defeitos. Como ela se adapta bem às situações conflitantes, que deixariam outras pessoas com os nervos à flor da pele, é necessário muito para tirar sua calma. A filosofia de vida da mulher de peixes é não quero ser milionária, mas quero viver como uma. Ela está mais interessada nos prazeres da vida do que no valor das coisas. Um lugar luxuoso, mas sem calor humano, não a impressionará por muito tempo. Da mesma forma, um homem bonito, que não saiba dizer palavras gentis ou apreciar um pôr do sol à beira-mar, não terá muitas chances com ela. Mesmo que se apaixone por ele com o tempo, ao perceber que ele não é sensível, o amor que sentia se dissipará. Ela não é do tipo que fica acordada, preocupada com o futuro, pensando no que fará ao se aposentar, ou coisas do gênero. A pisciana vive o presente e não se deixa levar pelas incertezas do que ainda está por vir. Mas esse desprendimento não significa que ela não seja sonhadora. Na maior parte do tempo, ela se deleita com seus sonhos e fantasias, e é neles que se refugia quando está magoada. Ela conhece bem o lado negativo da humanidade, mas prefere viver em seu mundo, onde tudo é belo e perfeito. Não se preocupe se ela resolver se isolar um pouco nesse seu mundo, longe da sociedade e de seus problemas. Na verdade, isso é uma espécie de terapia que ela usa para limpar de sua mente as inseguranças e medos. Quando decidir sair, estará renovada e pronta para enfrentar o que vier pela frente. De vez em quando, ela tentará ocultar sua timidez e vulnerabilidade com brincadeiras, tentando parecer fria e independente. Mas isso não passará de um manto protetor, usado para esconder sua insegurança diante de pessoas rudes que poderiam machucá-la. Como os homens de seu signo, ela acredita que pode viver para sempre e muitas vezes age como se realmente acreditasse nisso. A pisciana típica costuma falar devagar, pensa com suavidade e cuida da própria vida, embora muitas vezes esteja envolvida nos problemas de amigos e parentes que correm até ela para contar seus dramas. Ela escuta com toda a atenção e você pode se sentir tentado a lhe contar seus segredos, mas vá com calma. Ela é uma esponja espiritual e essa sensibilidade pode desgastá-la profundamente, levando-a à depressão. Por ser tão sensível, ela vive as emoções das pessoas ao seu redor, o que pode afetar seu coração. E aí o que pode afetar seu coração? E aí o que pode afetar seu coração?